A piada do dia E ele, o Gerro, mais uma vez, chega pra sogra e diz Minha sogra, tudo bem com a senhora? Como é que tá as coisas? Tudo bem, por enquanto, né? Minha sogra me responde uma pergunta espírita O que é que a senhora gostaria de ser na próxima encarnação? Ah, meu filho, eu queria ser um passarinho livre pra voar Oh, que cojinha mais linda E você, meu Gerro, queria ser o quê? Uma baradeira Ui!